Fala família, tudo bom? Olha onde eu tô, duas rodas Prime, vim aqui visitar a minha amiga, minha parceira, Laizinha, aqui da Duas Rodas, a novidade é essa aqui ó, já já vocês vão ver o test-ride da baixinha ali, a baixinha comprou essa aqui ó, uma Monster, e agora em janeiro vocês vão ver Laizinha fazendo o review dessa moto, acabou de chegar, essa Ducati Monster, que é dela, o Yang, que é o marido dela, pegou um Speed Triple, e vocês vão ver muita coisa aqui, matéria, Laizinha vai desmontar essa moto toda, ela vai mostrar muita coisa aqui, mas vocês vão ver o review dela, e o test-ride dela, ela vai falar da moto dela, e aqui acabei comprando, aqui, encomendei tá, esse bauleto aqui, Mono Key, o legal é que aqui, eles são parceiros da Jive, então tudo que vocês precisarem em Jive, eles importam, isso aqui foi importado, não tem aqui no Brasil, não é fácil de achar, dá pra achar no Mercado Livre e tal, mas o preço aqui é muito mais competitivo, então eu pedi, tive que esperar, esperei uns 25 dias, mas chegou, e um preço muito bom, não vou falar aqui o preço, mas se vocês quiserem, entrem em contato com a Laizinha, tá, eu vou deixar aqui na descrição, o link do Instagram da Duas Rodas Prime, e o WhatsApp, todo endereço, quem é daqui de Salvador, Laro de Freitas, região metropolitana, quiser fazer manutenção na moto, hoje, hoje, eles são parceiros da Ducati, né, são assistência técnica autorizada da Ducati, aqui, na Bahia, tá, eles tem todo o ferramental, tudo, em breve, vou fazer também uma matéria mostrando tudo que eles tem aí, scanner, ferramental, você que tem Ducati, pode trazer tua Ducati pra cá, pra Duas Rodas Prime, que vocês vão, você pode fazer a revisão completa na autorizada Ducati, e aí coloquei na bandidinha, finalmente, isso aqui, eu não vivo sem isso aqui, tá, galera, e, é, essa primeira semana de janeiro, vocês vão ver também uma matéria que eu vou estar mostrando tudo aqui, todas as promoções da Duas Rodas Prime, capacete, linha MT, linha AXIS, beijão Dai Miguel, minha querida Dai Miguel, apresentadora do programa lá, do canal da MT, é, e vou mostrar os capacetes da AXIS, muito legais, principalmente pra gente que é produtor de conteúdo, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, só pra vocês verem, é, a gente que é produtor de conteúdo, esse capacete da AXIS, ele é muito legal, porque ele tem essa, ó, Duda, e aí, Duda? Ele tem essa parte aqui embaixo, que dá pra colocar legal o suporte de câmera, Duda não queria aparecer, sempre tá aparecendo, viu, Duda? Então, aqui, ó, galera, capacete da AXIS, fica aqui, sábado é você, viu, Duda, que vai apresentar a Duas Rodas Prime. Então, um beijo pra Dai Miguel, beijo pra todo mundo da MT, e aí a gente vai falar bastante aqui desse capacete da AXIS. E aí eu vim aqui no sábado, vocês vão ver provavelmente na primeira semana de janeiro, a gente vai mostrar toda essa linha de capacete, linha de jaqueta, Duda vai mostrar, é, tá ali a laizinha. Aqui, é, essa moto aqui eu não sei, eu acho que é de algum cliente, aqui é do pessoal da Guimarães, beijão, Guimarães Motos, que são parceiros dos meus parceiros. Então, eles também vendem motos da, da Hauju e da Kinko. Essa manopla Spencer aqui, 65 reais, galera, muito barato, muito barato mesmo, já com instalação. É, ficou muito melhor do que o outro que tinha, tinha caído a tampinha. Eu preferi também sem o peso, porque o peso fica balançando, então eu achei melhor colocar esse aqui. Então, vamos lá, vou falar pra vocês a minha escolha de moto pra viagem com o meu sócio, amigo, irmão, Motoka 071. Toca! Parou, parou, parou! 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 Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, tá rolando uma rifa de uma CB400, lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então, todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura, vem na garupa com a gente, conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho! Obrigado! Obrigado! Bom, galera, tô saindo aqui da Duas Rodas Prime. Passei uma tarde agradável aqui com a Laizinha, a gente ficou conversando, trocamos muitas ideias, muitos planos. E a novidade é a seguinte, uma ótima novidade. Nem o Andrezinho tá sabendo, vai saber hoje à noite que eu vou mandar mensagem pra ele. A Duas Rodas Prime vai ser o nosso primeiro patrocinador pra viagem à Patagônia, minha e do André. Na realidade, eu tava batendo papo aqui com a Laizinha e falei pra ela do projeto, mas também disse pra ela que assim que eu pensei no projeto com o André, eu lembrei deles. Porque eles são os meus patrocinadores, Duas Rodas Prime, e pensei, bom, a Laiz não vai deixar de me apoiar. Eu sei que a Laiz não corre de nenhum desafio e ela é parceira mesmo. E claro, quando eu falo que é a minha primeira patrocinadora, já vou deixar claro também que eu não preciso nem dizer que a Duas Rodas Prime já era patrocinadora que eu falo, patrocinadora da viagem à Patagônia, tá? Mas também quero deixar claro que a RL Motos, eu nem preciso dizer que a RL Motos vai ser a oficina mecânica que vai fazer a revisão da minha moto, pelo menos. Não tem como falar da do Andrezinho porque ele tá em Curitiba, tá? Então beijo pra Rafa e Dan. Eu não preciso nem dizer que vocês já fazem parte desse projeto, né? Nem preciso dizer isso, mas a Duas Rodas Prime, a parada com ela, com a Laizinha e com a Duas Rodas Prime é diferente porque eles vão entrar com equipamento, né? Eles vão entrar não com mão de obra, eles vão entrar com mão de obra pra poder instalar os equipamentos que eles vão fornecer. Então, muito legal é que eu sei que a Laizinha vai fornecer tudo que for necessário, tá? Então a gente ainda não acertou quais os equipamentos eles vão fornecer pra gente, mas a Laiz já deixou claro que pode fornecer o bauleto, jive, afastador de alforge, protetor de tanque, protetor de motor. Se a gente for com uma Crosser, tá garantido. Se a gente for com a outra moto que eu tô imaginando que eu vou falar pra vocês já já, aí vai ficar um pouco complicado, né? Porque não existe pra essa moto. Mas vamos falar um pouquinho mais pra frente. Deixa eu terminar de falar aqui das Duas Rodas. Então a Laiz já topou, mesmo sem saber o escopo do projeto. Mesmo sem... Eu que tô errado, tá, pessoal? Só que como eu já tava numa velocidade alta, e eu fiquei com medo de alguém bater no meu fundo, então eu não pude parar, tá? Não pude fazer uma frenagem brusca. Mas eu não... Eu que tô errado nessa situação. O carro já tava sinalizando e colocando devagarzinho. Mesmo ele fazendo o que a gente chama de tesoura, né? Mas eu tinha que ter sido mais cortês e ter feito a frenagem lá atrás. Tá? Então eu tô errado. A cortesinha tinha que ter sido minha. Mas pra ninguém bater no meu fundo, eu decidi passar direto. Então vamos lá. É... O que eu achei mais legal da Laizinha é que Duas Rodas Prime já aceitou o desafio, sem ver o escopo do projeto. Ela já falou pra mim, não, tá aceitado. Pronto, fechou. Eu vou fornecer pra vocês o que vocês precisarem. O que eu imagino que a Duas Rodas Prime vai nos fornecer, que eu já adiantei pra Laizinha, é... Protetores de motor, protetor de tanque, afastador de alforge, é... Essas coisas de maior necessidade, assim, pra viagem mesmo. Olha se esse trânsito... Esse trânsito... Não é problema. Mas a Crosser já tem toda uma linha de afastador de alforge, de... Protetor de tanque, né? Então já tem alguns acessórios aí fabricados e que a Laizinha tem. Mas mesmo que a gente não escolha a Crosser, a gente vai ter pelo menos aí o apoio com... É... Algumas... Alguns acessórios como o baú, tá? Que é bem caro. Isso não é barato, tá? E é baú letro Jive. Isso não é nem um pouco barato. Então ela aí já se comprometeu a nos ajudar. Ela perguntou quantas motos eram. Eu falei que são duas motos. Ela... Ok. Fechado. Nem viu o escopo do projeto. Então, Andrezinho, já temos o nosso primeiro patrocinador, Duas Rodas Prime. E, claro, a Duas Rodas vai... Estará num local muito prestigiado aí na motocicleta. Na nossa... Na nossa farda. Nas nossas roupas, camisas, jaquetas. A gente vai fazer tudo aí. Os pets que a gente vai usar da viagem. Duas Rodas Prime, nosso primeiro patrocinador confirmado. Tá? Que vai fornecer alguns equipamentos para as nossas motos. Bom, vamos lá. Eu fiz um vídeo anterior comentando, né? Já dando spoiler da moto que eu tinha escolhido. E... Só que eu queria fazer um vídeo específico falando dessa moto. É o seguinte. Eu passei essa... Essa semana passada, né? Essa semana que passou e essa semana também. Ó o Fuca. Beijo, Gus Durazo. Escape na cidade. Canal escape na cidade, galera. Acessem. O Gus tem um Fuquinha lindo. E me inspirou a comprar um Fuca também. Beijo, Gus. É... Então eu passei a semana inteira devorando vídeos do Guilherme Motor Relax. Um beijo, Guilherme. Guilherme é autoridade aqui. Vou repetir tudo que eu falei no outro vídeo. Guilherme é uma autoridade quando se fala em moto. É... Guilherme do canal Motor Relax. Guilherme é um proprietário de Royal Enfield. Foi um dos primeiros youtubers a falar da Chopper Road. Se não, foi o primeiro. Acho que foi o primeirão mesmo. Que fez muita matéria. Mas muita matéria. Falando da Chopper. Deixa eu ver o que esse rapaz quer aqui. Deixa ele passar, vá. Bom, eu sou o Roda Presa, ele não é. Então vai, meu irmão. Se joga. Então, o Guilherme é um... É um cara que eu respeito demais. Eu sou muito fã do Guilherme. Dá pra perceber o quão sério é o trabalho do Guilherme. Eu gosto muito da forma técnica que ele fala. E da forma muito clara que ele expõe a sua opinião. E os seus reviews. Então acessem o canal do Guilherme Motor Relax. É um dos melhores canais do YouTube de motocicleta. E eu devorei vídeos do Guilherme. Falando das Royal. E principalmente da moto que eu escolhi. Que é a Himalayan. Royal Enfield Himalayan. E aí, por que eu escolhi essa moto? Primeiro pela robustez. E pela fácil manutenção. É uma moto que tem baixa cavalaria. É uma moto de 400 cilindradas com 27 cavalos. É muito pouco. Mas ela tem 3,5 kg de torque. Se não me engano, 3,5 kg ou 3 kg. Eu acho que são 3,5 kg de torque. E já entrega a 4.000 RPM. É muita agressividade. Esse não é roda presa. Você vê a bundinha como ele botou? A bundinha para lá e para cá? Esse aí não é. Ele é o roda solta equilibrista. Adoro isso. Aí chega ali na frente e para. Parou. Pronto. O que adiantou esse equilibrismo? Não adiantou nada, irmão. Então, eu levei muito em consideração o torque. Eu e o André decidimos não fazer uma viagem em uma velocidade acima de 120 km por hora. A gente não quer isso. A gente quer uma velocidade aí de cruzeiro. Deixa eu deixar o rapaz passar. A gente decidiu fazer uma velocidade de cruzeiro entre 100 e 110 km por hora. Que é muito seguro para a viagem que a gente quer. A gente quer uma viagem tranquila. Não quer fazer nada correndo. A gente quer curtir a viagem. Curtir a paisagem. Se tiver que parar, a gente para. A gente já fez um planejamento de 25 dias de viagem. Então, a gente quer fazer tudo com muita calma e muita tranquilidade. Então, eu pensei. Bom, a Royal é uma moto muito tranquila para se fazer uma viagem dessa. É uma moto que não vai dar problema. É uma moto que não vai quebrar. A manutenção é barata. A manutenção é bem do it yourself. Faça você mesmo. A moto comprovadamente aguenta o tranco. Porque quem acompanha o Instagram da Royal Enfield vê que a galera lá na Índia usa a Himalayan para todo tipo de terreno. Neve, terreno acidentado, pedregoso, asfalto, tudo. E lembrando que lá na Índia a velocidade máxima nas rodovias é de 80 km por hora. Eles não têm hábito de rodar acima de 100. A média lá é de 80 km por hora. A velocidade cruzeiro deles. Então, as motos da Royal, elas não correm tanto. Elas vibram bastante. Se você passar aí de 100 km por hora, ela vai vibrar. E esse não é o meu propósito nem do André. A gente já entrou nesse acordo. A gente quer fazer uma viagem muito longa. São 15 mil quilômetros. Mas a gente quer fazer de forma segura e numa velocidade aí baixa. Então, eu pensei. Bom, a Royal é uma moto que deve chegar aí na faixa dos seus 20 mil reais. Ela tem um painel bem completo. Ela é uma moto que ela tem um tanque de, se eu não me engano, 17 litros. Eu não me lembro agora, tá, galera. Não sei se são 17 litros ou 16 litros. É uma moto que tem 450. 450, esse eu sei, eu lembro. Ela tem 450 km de autonomia com tanque cheio. É excepcional, né? É excepcional. Ainda mais a gente que vai fazer uma viagem longa. Uma viagem que a gente vai encontrar aí um terreno acidentado. Alguns pontos a gente não vai ter postos de combustível. A gente vai rodar longas distâncias sem postos de combustível. Então, é uma moto... Só lembrando, ela tem ABS, é uma moto injetada. O modelo que vem pra cá vai ter ABS, tá? Porque lá na Índia tem dois modelos, com e sem ABS. Mas aqui no Brasil, ela terá que vir com ABS. E a gente... Eu pensei... Eu comecei já com o Andrezinho. Ele disse, Chicão, eu só acho muito cara a moto. Então, o André, ele tá pensando mais no custo, né? Ele tá mais preocupado em não termos uma moto muito cara pra aquisição. E o que é louvável, né? O Andrezinho, ele tá pensando mais em economizar. Eu não. Eu tô pensando a gente ter uma moto que custe um pouco mais caro, né? Claro, uma Cross, ela sai aí por 14 mil cada moto. Né? É uma diferença bem grande. Mas eu penso que a gente vai ter o seguinte. Essa nossa viagem, ela tem que ter o apelo... E aí, como eu sempre jogo limpo com vocês, tá? Não vou fazer nenhum tipo de rodeio ou papinho de... Ah, eu não ligo. Né? Não. A gente liga sim. Claro que a gente tem um marketing envolvido. Claro que a gente quer provar que uma moto 150 cilindradas faz uma viagem internacional. Uma viagem de 15 mil quilômetros. A gente quer mostrar que a moto é boa. A gente quer mostrar que qualquer um que tem uma moto 150 pode fazer uma viagem com... Basta ter planejamento, ter grana, né? Fazer o planejamento que a gente tá planejando aí de um ano. Né? Dá pra fazer uma viagem pra onde você quiser. Então, esse é o grande argumento da gente usar uma moto 150 cilindradas. Mesmo que o André leve a Ká e fique mais pesado, mesmo... E assim, tenham certeza. A Ká vai com a gente. A Ká é nossa mecânica-chefe. Então, ela vai se aperfeiçoar aí fazendo um curso de mecânica de motocicletas. Porque ela é mecânica de carros. Ela será a nossa mecânica na aventura. E um membro extremamente importante na nossa viagem. Mas o André, assim como vários inscritos eles pediram... Chico, você que vai... Aí falaram pro Andrezinho também. Já que eu vou mais leve, então a gente vai dividir o peso. E é óbvio que a gente vai fazer isso. O André vai mais pesado, vai com a Ká. Então, eu vou mais leve. Claro que a gente vai dividir o peso. Então, eu vou levar um peso maior na minha motocicleta. Um peso equivalente a uma moto com garupa. E o André vai ter que ir mais leve. Né? Com a Ká. Tá? Então, a gente... Claro que a gente vai dividir aí o peso entre as motocicletas. Cara, esse asfalto tá terrível. Eu vou pro outro lado. Tá vendo que vocês falam que... É... Alguém aqui... Às vezes entra um inscrito. Não. Um qualquer. E fala... Ah, o cara não sabe andar no corredor. Mas olha só. O asfalto aqui como tá enrugado. Ó. Eu tô passando aqui no meio agora. Tá vendo o enrugado? Isso é um perigo. Tanto que a galera tá indo pelo outro lado. Deixa eu... Deixa eu passar pro outro lado. Ô, meu irmão. Aqui tá pior. Deixa eu ir pro outro lado. Tá bem pior. Ainda tem esse carro de bombeiro que eu vou deixar passar. Bom, esse aqui é o horário do rush, tá, pessoal? Hora do rush. Cinco da tarde. Deixa eu ver o que horas são. São seis da tarde, né? E... Realmente aqui, Lauro de Freitas ficou um inferno. Só vai melhorar quando a gente chegar na paralela. Bom, então, sim, nós vamos dividir o peso. Mesmo se a gente for de cross, a gente vai dividir o peso entre as motos. Sim, a gente tá pensando muito em ir de cross. Isso é pelo fato do baixo custo de aquisição e também do apelo que vai ter, né? Todo um apelo de marketing. Pô, a gente viajando de moto 150, dá um apelo legal, né? Um marketing legal e a gente vai chamar muita atenção. Eu mesmo vou fazer uma viagem de 15 mil quilômetros, né? Daqui de Salvador até o Fufu do Mundo, lá na Patagônia. Mas eu acho que também seria um apelo muito interessante se nós fôssemos de Royal Enfield, Imalaia, tá? Porque a moto, ela vai desembarcar agora em janeiro aqui no Brasil. Não tem brasileiro fazendo essa viagem. Essa mesma viagem que eu e o André fizemos não tem registro de um brasileiro que fez, ou um grupo de brasileiros que fez com a Imalaia. Então, eu e o André seríamos os primeiros a fazer uma viagem à Patagônia de Imalaia. Claro que tem colombianos, tem argentinos que fazem, mas... Porque já tem o Royal, a Imalaia já tá lá na Colômbia, pelo menos. Mas aqui no Brasil, não, tá? E não tem relato de brasileiro que fez. Então, o apelo seria esse também. Além do apelo da gente testar a motocicleta numa situação dessa aqui na América Latina. E aí os brasileiros perceberem o quão essa moto é interessante pra viagens. Ó um viajante aí, um casal viajante. E acho que vai ser também um apelo muito interessante pra gente que vai fazer essa viagem. E a Royal talvez se interessasse em nos subsidiar. Aí dando um belo desconto na compra, na aquisição de uma Imalaia, tá? Aí repito, esse vídeo eu vou mandar pro pessoal do marketing da Royal. E aí eu mando meu beijo pra agência que cuida da mídia, né? Da Royal. Eu já tenho contato com eles, eles sempre foram muito carinhosos comigo. Então, vou encaminhar esse vídeo. Um beijo pra todo mundo da Royal. E o pessoal da mídia, de mídia da Royal. Vou mandar pra eles, pra eles já saberem as nossas intenções. E a gente quer sim a parceria da Royal. A gente quer saber se a Royal pode subsidiar aí duas motocicletas. Se conseguirmos aí 50% de subsídio, seria o ideal. Pra gente poder comprar as duas motocicletas. Fazer a divulgação da Royal. E aí a gente teria uma grande parceria aí pra gente fazer essa viagem. Que vai durar todo o planejamento, né? A viagem vai durar 25 dias. Mas todo o planejamento. A gente vai fazer um canal, eu e o André. Motoka 071. E essa viagem vai durar, além dos 25 dias, vai durar um ano todo de 2019. Porque no canal da gente, a gente vai mostrar todo o processo aí de preparação. Eu vou ter que fazer várias coisas, galera. Pra me preparar. Além de eu ter que fazer a minha dieta de emagrecimento. Porque eu já tô nesse processo, tá? Já perdi mais de 6 quilos. Desde a última vez que eu falei que eu tinha perdido 6 quilos. Além disso, eu vou ter que fazer uma coisa muito importante. Deixa só esse caminhão dos bombeiros passar. Olha os motoquinhos atrás do caminhão dos bombeiros. Isso é um perigo, galera. Os caras tão colados no fundo do caminhão. Que maluquice, viu? Então, eu mesmo vou ter que fazer toda uma preparação. Porque além de entrar em forma, eu vou ter que fazer uma cirurgia no meu olho esquerdo. Pra quem não sabe, eu tenho uma catarata severa no meu olho esquerdo. Eu já não tenho mais a visão do olho esquerdo. Essa catarata eu adquiri porque quando eu era criança eu usei corticoide. Eu tinha problema respiratório, eu usei muito corticoide. E segundo alguns estudos, crianças que consumiram através de medicação, claro, corticoide, podem ter problemas de catarata. E eu acabei tendo esse problema com 38 anos de idade. Na realidade, um pouco antes, né? Com 37 já começou a apresentar. E hoje, com 40 anos, eu já estou com a visão completamente perdida. Preciso fazer a minha cirurgia pra trocar o cristalino. Só que é uma cirurgia bem cara. Meu plano de saúde, que é muito bom, ele não cobre a lente. Eu tenho que comprar uma lente trifocal. Essa lente é caríssima. Todo procedimento custa 10 mil reais. Mesmo com plano de saúde, acreditem. E eu tenho um plano de saúde bradesco, eu tenho um plano de saúde muito bom. Mas ele só cobre uma lente nacional e uma lente que não vai corrigir a minha deficiência visual, que é de miopia. Eu tenho miopia, astigmatismo e mais alguma coisa. Então eu teria que comprar uma lente trifocal. Como eu trabalho muito com a visão, óbvio que eu não vou fazer nenhuma cirurgia colocando uma lente vagabunda. Então eu preciso colocar uma lente trifocal pra que eu tenha uma visão de águia. Então antes de fazer essa viagem, provavelmente até março, abril, eu devo estar fazendo minha cirurgia. Preciso fazer. Então eu tenho um monte de coisa pra fazer em relação à minha saúde. Eu tenho uma saúde boa. Mas essa questão da minha visão é... É uma questão sine qua non aí pra eu poder fazer essa viagem. E aqui fica meu pedido. Se tiver algum médico cirurgião, oftalmologista, que tenha... Que me consiga alguma facilidade aí com o meu plano de saúde, com essas lentes trifocais, entre em contato comigo. Eu tenho um plano de saúde bradesco, nacional. Mas infelizmente o meu plano, ele só cobre uma lente nacional. Então se tiver algum inscrito meu aí, pode ser de qualquer lugar do país, tá? São Paulo, Sul, eu vou, eu faço a viagem, vou pra aí, faço a cirurgia. Mas se você me conseguir aí a lente trifocal e eu usando meu plano de saúde, entre em contato comigo aí que vai me ajudar bastante, tá? Se você também tem algum parente aí, oftalmologista, e que possa me ajudar, eu fico muito grato. Então eu tenho que fazer toda uma preparação pra essa viagem. Então a empresa que colar conosco, assim como a Duas Rodas Prime já colou, vai ganhar bastante visibilidade, vai ganhar muita notoriedade. Porque eu e o Motoka somos dois youtubers em crescimento. O Motoka é um querido, é um dos youtubers mais queridos aqui. Né? Produtor de conteúdo mais querido. E é isso, galera. A minha, a minha opinião é que a gente deveria ir de Himalayan, Royal Winfield Himalayan. Eu estou completamente apaixonado por essa motocicleta. Seria a moto do meu sonho viajar pra Ushuaia, né? Pra Patagônia. E na volta a gente vai rifar as duas. As duas motos da aventura nós vamos rifar, já tá certo. Assim que a gente voltar, a gente vai dar o trato na moto. Fazer toda a revisão, mas claro, as marcas de guerra, as marcas da viagem tem que ficar, porque faz parte. E a gente vai rifar essas duas motos. Ó o Punto Ataco. Freio motor. Mas também auxiliei com o freio dianteiro e traseiro. Então, galera, eu tô muito entusiasmado pra que a Royal chegue logo, pra que a gente saiba logo o preço, essa Royal Himalayan. Pra gente saber o preço quanto antes e também pra... Pra vocês ajudarem a gente. Então, já vou iniciar uma campanha aqui agora. Mesmo se o Andrezinho não concordar, depois eu dou um jeito. Eu amarro o Andrezinho, boto no porta-mala do carro e ele vai ter que aceitar. Brincadeira, Andrezinho. Mas é o seguinte, vamos combinar o seguinte. A gente ainda não tem o nome do projeto, mas eu e o André, a gente tá planejando fazer uma revolução aí com vocês, nossos inscritos. Pra, no momento certo, vocês irem lá no Instagram da Royal Winfield Brasil e também a concessionária Royal Winfield DSP, que é a concessionária de São Paulo. E a gente fazer toda a bagunça, né? Fazer toda a zoada lá com a hashtag pra que eles deem o benefício pra gente, tá? A gente quer aí 50% de desconto na moto pra gente poder fazer essa viagem, eu e o André. Vamos ver se a gente consegue esse subsídio e, claro, a Royal será uma das patrocinadoras do evento. Então a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Ainda não pensamos qual hashtag a gente usa. Se vocês pensarem em alguma hashtag, coloca aí. E se vocês quiserem já fazer zoada lá, vai lá, Royal Winfield BR ou Royal Winfield BDSP. Vou colocar aqui o arroba. Pode fazer zoada lá, escolha a hashtag que vocês quiserem, que tem a ver aí, que eles vejam que é... Do meu canal e do Motocca 071, que a gente vai pra Patagônia. Sei lá, Royal Winfield vai pra Patagônia com Chico Sepulveda e Motocca 071. Não sei, pensa aí. Mas por enquanto que eu e o André, a gente ainda não pensou na hashtag, vocês podem fazer zoada lá. Eu quero ir de Himalayan. Gostaria muito que a Royal nos desse esse apoio, esse subsídio. Vendesse as motos com 50% de desconto pra gente, as duas. E aí eu digo, pagamento à vista, tá, pessoal da Royal? Aí vocês enviariam a moto aqui pra... Na realidade, a gente contrataria uma transportadora pra mandar aqui pra Salvador e uma outra lá pra Curitiba. Tá bom? Meus inscritos, conto com a presença de vocês lá no site chicosepulveda.com.br E aí, ajudem a gente a comprar essas motos com a rifa da CB400 1981. Com essa rifa, vocês vão auxiliar a gente a comprar essas duas motos, tá? A rifa custa 40 reais. Essa CB400 é uma moto de 37 anos, com 37 mil quilômetros rodados. A moto tá 100% operacional. É uma moto clássica. Uma moto icônica. E essa moto, o valor dessa moto vai ser revertido na compra dessas duas motos, tá? E eu queria muito que fossem duas Himalayas, tá? Mas se não der, a gente vai de crosser mesmo. Não tem problema. Tá bom? Além disso, tem lá a MT07, a cota 80 reais. E a escuta é 125, zero quilômetro, a cota 20 reais. A gente precisa muito da ajuda de vocês, galera. Então quem puder ajudar, quem quiser colaborar pra que eu e o André possamos fazer essa viagem, Basta participar aí e ainda pode ganhar uma CB400 por 40 reais. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Meu muitíssimo obrigado a Laís, ao Young, da Duas Rodas Prime. Muito obrigado, Laísinha, pelo apoio de sempre. Eu sabia que eu podia contar com você. Muito obrigado. Um beijo pra todo mundo. Amanhã, às 7 da manhã, tem mais vídeo. Beijo. Beijo.